Negócio de seguro-desemprego. Master Wall, cara. Não... Alô? Bom dia. Eu não conheço. Não. Bom dia. A mulher tá morta. Ô, não quer entrar no portal, não. Oxi. Ah, o servidor tá largado. Por isso que não quer entrar. Ei, eu já comecei já. Eu pensei que era meio... E eu não fiz o teste. Meu, eu tô aqui ainda no baú. No barco. Nossa. Eu já ia coletando alguns recursos. Porque, tipo assim, o... Agora abriu. Eu acho que vai ser com... Área da alma. Ou tradicional. Vai pra frente. Agora foi. Carrega tudo. Tudo. Basicamente. Hoje a gente vai fazer o túnel. Do templo lá. Pra depois começar... A decora-la. Super rola. Juiz. Super rola. Deixa eu mostrar dois só. Deixa eu ver. aqui. Aqui é o bloco negro. Uhum. Montar um pouco aqui de areia. Eu tava até vendo naquela imagemzinha que tu tinha me mandado, velho. Desde quando eu tô concorrendo a... A prefeita. Que imagem eu mandei pra você? Eu acho que tu mandasse aí. A última imagem que tu mandou. Que eu tava dando uma olhada embaixo do... Aonde tem o telefone. Eu acho que é uma tela escena. Eita. E agora... Na última foto que eu mandei pra você. É. A última foto é a mais recente. Aí. Aqui é o Gustavo. Terciomoto. Ah. Terciomoto alguma coisa. É o corno do prefeito. Então. Desde quando eu tô completo o que eu tô fazendo? Eu não. Eu fui na padaria esses dias atrás aí. E apareceu um... Ele lá. Falando que vai mudar o país. Porque como eu sou um pouco alto. O país? O país não. Da cidade. Como é que o prefeito muda o país? É. Então. Eu tava querendo. É só te dar a bunda por coisa. É. Eu tô esquecendo. Aí. Ele falou que ia mudar a cidade. Quer arrancar isso. Quer fazer aquilo. Quer dar a bunda. Sei lá. O que. Aí. Eu falei. Tá bom. É. Wesley mano. Seja bem-vindo a String. Vou dobrar pela sua presença. Deve ser. Deve ser. Tem uma pazinha de criança. Tem um caderno. Que eu fico anotando as coisas da série. Que tem que fazer. Que não tem que fazer. Aham. Aham. Lembrando sempre né. Todas essas lives aqui ao vivo. Oficiais. Toda quarta e sábado. Meio de meia mais ou menos. Até tipo. Umas duas horas de live. Depende bastante. Oficiais. Tu vai voltar. Tu vai voltar. Tu vai voltar a estudar. Não. Eu não. Meu filho. Quero a distância. Mas se coisarem Vai ser obrigado aí Não, não é obrigado Estão fazendo Para quem quiser voltar Se os pais vão ter que permitir Vão ter que assinar uns termos lá Que são não sei o que Para poder permitir Mas é Por causa Não, são as aulas presenciais Não as presenciais, quer dizer, né Que quem vai decidir isso aí É os pais e as coisas Meia hora, vi Para entrar dentro do E aí, eu estou falando Você Deve ser o servidor Eu vou Antes de eu ir para o spawn Eu vou Reiniciar Apesar que a gente tem, né Alguns blocos pretos Dentro de algum baú lá, não Ou não tem Ixi, boa pergunta Tem que ver lá Já estou aqui embaixo Eu vou pegar um pouquinho Ainda tem que terminar esse túnel E aí, só usando bloco preto Tipo, é o bloco mais neutro de ambos É Por isso que é o que mais a gente usa Enquanto não tinha esse bloco Eu usava só o Tijolo de pedra Que eu achava mais bonito Que os outros blocos Tipo, no caso da gente A gente acaba utilizando Porque Que é o que eu tenho que utilizar Preto é a cor padrão Assim, tipo É uma cor que Não existe Não existe Denominação Remota Até mesmo sexual É Basicamente tem esse negócio Azul é para a menina Rosa é para a menina Mas preto Preto não Preto é o universo É uma mulher Qualquer coisa Não, vermelho também Vermelho, vermelho É cor de sangue Sangue é mulher Né Aí Esqueci Esqueto Ah, tem cheio de bloco preto aqui Não sei se dá um bocado Muito Muito, muito, muito Mas tem alguns aqui Não Tipo, é para suficiente Porque assim A gente não vai decorar 5% hoje Não sei A gente vai fazer Vai saber A gente vai fazer Se a gente se empolga A gente vai fazer A gente vai fazer Só a partezinha Do começo Assim Vai fazer O elevadorzinho Para a gente ter acesso A subir Só a ternura Preciso de Preciso de duas Portinholas Que é o portinho Perguntaram Para mim Se ainda gosto Dela Podia falar dele Né Responde Tem um ódio E morro De amor Por ela Hoje Estamos Juntinhos Amanhã Nem te vejo O portal Está uma bênção Eu preciso pegar A teia de bloco preto Ainda Para a gente fazer Essa Partezinha do teto Ainda na minha área Uhum Eita peste O voo foi tudo Aqui agora Não vou usar Nesses carrinhos de gelo Não Mas a gente está no spawn Então Rapidinho A gente já Chega É por spawn Esse piso aqui Quem coloca Feito Que piso Está indo para o canto certo Eu não sei Que piso está falando Não Por que Nossa Eu acho que estou indo para o canto errado Meu Deus Esse piso aqui Fui eu que coloquei Que é o piso Do portal do Do portal do Doente É você Estava indo para o canto errado Meu Deus Você está achando estranho Eu digo Mano O feio colocou o piso no spawn Não 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 Eu só Eu só tinha colocado aqui Não foi Mano Que bug Tio É o frango Tu 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 visto que a gente vai ter que escolher Os animais Os animais lá Os mob Que vai querer poder entrar aqui A gente não Só que a gente tem Minecraft original A gente Seu pau Morreta Tem Minecraft original não Eu vou comprar Cesta Talvez Eu preferiria o piso de gelo Qual você vai preferir O piso de gelo Eu acho ele mais legal Principalmente porque ele é azul É um fresco mesmo Depende muito do que ele vai dropar É que os leak ainda não veio O quem Os leak Leaker O que é isso É o povo que invade os arquivos do jogo E fica vendo os updates As coisas Ah Tipo do É Aí tipo Tem que Tem que ver Que ele exatamente vai dropar E tal Porque A vaga É basicamente Tipo Ela fica andando E fica Aparecendo um monte de flores É bom Pra uma farm De mel Mas tipo Ou de flor no caso É Mas só que é só a flor amarela Então tipo Não tem lógica É só a flor amarela Mas é Se for todo tipo de flor Aí beleza Mas é flor só amarela É mas O dia mesmo Era que eles adicionassem Uma flor preta Porque Boa parte das cores Não todas Mas boa parte das cores Sempre tem dois Duas formas Mais ou menos Que você conseguir Às vezes até mais Tipo o vermelho Por exemplo Tem acho que Três formas De você conseguir A flor amarela A beterraba A beterraba A flor normal E aquela florzinha Mais maguinha A A rosa É Um buquê de rosa lá Aí tipo O azul Só é limitado A flor Azul E ao lápis azul O preto É limitado Apenas A tinta de lula É É Se for pra Se for Se for Pra esse sentido Seu aí Tá certo Olha Só que a gente Sempre tem que chegar Aqui Nessa marcaçãozinha Que eu tinha feito Para que a gente Possa ver Ele sem Docento Fica mais bonito Em noite De dia Chupa O meu pau Pega Na minha rua De dia De dia De dia Fica Churumela Pega Pega Aqui Ó Que questão De descida Como eu tava Até falando Meio que Em off Você tá Com os blocos Preto Em cima Tá Aqui Do baú Pra ficar Separado A gente Tem que Descer Lá Embaixo É Bocecha Então Vamos lá Tem água Tu tem Outro balde Água Aí Cara Eu acho Que eu não Trouxe Nada Eu tenho Aqui Eu tenho Só um balde Mas eu consigo Arrumar um balde Com água Não Tem aqui Tem aqui Já Tem O Desce Né Dereck Que ainda Tá Aqui Dentro Do baú O Fake É Previsível Vai Ficar Tranquilo Vamos lá Não Coloca 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 Na coisa Debaixo Não Coloca No meio O bloco Pode Aí Água Demorou Demais Pra descer Né Chupa 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 Tem Zombie Aí Beleza Não O problema É que tem que Colocar Vamos Primeiro Pra sair Daqui Depois Não se Preocupar A decoração Daqui Eu arranquei Água De lá Claro Não Arranquei Tá Descendo Em questão Da descida Beleza Tipo Eu acho Que né Podia Supor Desse Aqui O povo Fazia Tipo Um quadradinho Esses Quatro Quadradinho Ficava Água E esse Aqui Mais ou menos De subir Do lado Aqui A ideia A ideia Como eu falei Meio que o negócio É 3x3 Lá em cima É porque daqui Não dá pra gente Conseguir enxergar Porque não tem Mas vai ter As trapdoors Porque assim A ideia seria Fazer o sisteminha De Redstone E tal O negócio Puxar Só que É mais fácil Colocar uma trapdoor Aí coloca Uma trapdoor Tipo Em dois pontos Eu tava pensando Aqui Lá em cima Pra tirar Então Eu já arranquei Já Ah não A água já tava vindo Já Meia hora Vai descer Tem um kit Aqui Se precisar Do lado Deixa ele coisar Eu tô pensando É A gente Quando descer A gente tem que Sempre descer Virando pra cá Aí a gente Vem aqui Vai conseguir enxergar As coisas E tal E na volta Eu acho que a gente Poderia voltar Por aqui mesmo E sim Então Tipo Aqui Por exemplo Aqui E aqui Poderia mais ou menos Ficar O negócio De descida E tipo Mais ou menos Aqui O negócio De subida Então Aí fica só Pra um subir Entendeu Ficar pra cada um O Nós dois Sobemos no mesmo A única coisa Então Subir Sobre no mesmo E na descida Desce Nesses Dois pontos Específicos Aí um Quando a gente Desce Quando a gente For descer No caso A gente vai descer Ou a gente faz Na verdade Uma descida Só pros dois E uma subida Pra cada um Não sei agora Eu acho Uma descida Melhor Uma descida Só A ideia A ideia Do tipo Era quando a gente Caísse Aqui Pum A gente ia caísse Olhando pra cá E na hora De subir A gente poderia Tipo Cada um Subir Num Negocinho Não sei Eu acho Aqui Pra deixar Assim Deixa eu Ver Aqui Você deixa Pro coisa Pra você Descer Esses Três Blocos Aqui Ficar Pra você Subir E pra você Descer Não É porque Três Blocos É muito Coisado Tipo A ideia Seria Um sol Pra gente Não Gastar Olha O que tem Aqui Zumbi Jata Não Like É Um Village Não é Mas Não Mas Tem Villa Aqui Perto Tipo Eu tava Pensando Da gente Fazer A subida Usando Usando Alguma É que Três Por Três É Pequeno Eita Não Não Dá Consegue Se fosse Um Só Dois Em Cada Lado Depois Tipo Colocaria Por Exemplo É Já vai Descongelar Depois Ajuda Colocaria Um Lado A Descida E Outro Lado A Subida Por Exemplo Tipo Aqui E Aqui Aí Basicamente O que eu acho Que daria pra fazer Deixa eu colocar A Não Essa aí Não sobe Esse negócio Acho que nem funciona Não É com isso aqui Ó Foi que já trouxe Então Tipo Não No caso Tipo Um seria A descida E o outro A subida Como a gente Vai ter que Colocar Depois Uma Porta Que é Pra poder Subir Meio que Do lado Poderia Colocar Mais ou menos Algo Que subisse Desse jeito Porque a gente Vai ter que ter Sim Vai ter que ter Também Mais ou menos Uma coisa Aqui na frente Pra poder As portinhas Aberta Aqui a gente Sobe E aqui nem Desce No outro Lado A gente Desce Só que Lógico Que não Vai usar O vidro Azul Porque a gente Poderia Usar Sei lá O que a gente Poderia Usar Não sei Um bloco Preto São duas Que a gente Usa A gente Poderia Colocar Uma E uma Problema Que eu Não tenho Nenhum Bloco Preto Nenhum Negócio Bagulheiro Que bagulho Você está Falando O Cerca Colocaria Uma cerca Azul Vermelha E aí Aqui no Meio Do tipo Pra não Gastar Bloco Bloco Poderia Até Inventar Colocar Slab Aqui Ou Colocaria Mesclado De azul Com vermelho Mas ia gastar Muito Recurso Então Melhor Não Se a gente Tivesse Outro Tipo De vidro Ixi Meu Está lá Embaixo Está lá Em casa É Não Não Tinha Inventar Suficiente Eu Não Tenho Baú Shulker Igual Você Sai Lá No Nether Para Pegar Algo E o Medio Morrer De novo Lá Esse É Problema Eu Acho Que Não Sei Agora Para Descida É A Coisa Mais Simples É Descida Mal Dura Acertar Um Bloco Acertar O que Um Bloco Da Descida Acertar Mas A gente Vai Colocar Um Bloco Aqui Nesse Lado Quando A gente For Descer É Só A gente Descer Sempre Na A Partizinha Da Quina Do Negócio Agora Vai Usar O que Bloco Preto Mesmo Então Não Sei Tipo Não Tem Bastante Desses Blocos Aqui Não Lá Em Casa Tem Acho Que Tem Um Baú Mesmo Esse Bloco Aqui É Uma Das Que Eu Mais Tenho Também E A GENTE Vá Utilizar Ele Para Decorar A Partizinha Daqui Então Já Volto De To De De I I I I I I I I Eu vou terminar esse bagulho hoje, no próximo episódio, e o próximo episódio é o episódio 19 já. E ao máximo, senão vai começar a cair para o outro lado. Conseguiu? Consegui isso aí. Você conseguiu por causa disso aí? Eu vou. É. Aqui. O quadrecida vai ser bem aqui. Isso. Entre aspas, ok. Agora vamos lá buscar. Aí você já aproveita e você pega a sua portiola azul. Ah, é, né? É verdade. Eu vou esperar tu entrar, que eu vou dormir, que eu vou ficar de dia, só para não dar problema lá na minha vida. Não é. Vai meu pau. Nananananana. 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 Ai. Um que vai ser bora. Não sei como é vai. Eu vou arrumar depois. Eu vou se arrumar para morrer. Já que tu não sabe, né... Sabe o que? Já que tu não sabe o que a gente vai fazer no próximo episódio, a gente poderia providenciar e fazer o portal. eita é aquela que você mandou aquela foto no insta ou não é tipo ele é bem tranquilo lá de se fazer pelo menos eu achei, ué, caí machucou e piada ruim cada dia eu me supero eu acho que se falo eu devo ter, mas mas quatro quatro negocinho de chuker lá judge fank manito a gente tem que ver, acho que episódio 21 por exemplo, a gente pode até fazer isso tipo, Danny? Danny, se eu entrar lá pra conseguir pegar o nosso chuker já que no episódio 21 tem possibilidade de a gente permitir que alguém entre aí o cara pode entrar pra tentar ajudar e pode ser que dê bosta também, mas é, vai sempre ter um backup então se engraçadinho quiser vir trollar eu falo da bosta de tipo se nós dois morrem, imagina três perder os itens e tal é não falo nem em questão de destruir as coisas porque, sei lá, tipo acho que é bacana a gente a gente audenciar porque, pô, ainda nem conseguiu eu tava pensando sobre isso basicamente como é que tu poderia pegar uma conta do youtube lá, poderia ser até a própria do exagerado é... logar no teu celular da twitch num coisa hum e basicamente quando tu fosse fazer live tu ficava colocava tua live no celular enquanto tu tava fazendo a live que aí já seria seria mais uma pessoa assistindo eu tô aqui já com isso aí mano faz tempo que eu tô com isso eu tô com uma conta faquedo um que é, eu tô tendo uma é basicamente o negócio tá tá aumentando ou não é tá em um tem vez que tá em dois aí depois que vai ir pra um vai pegar o que? vai pegar o que mesmo? meio né, dois esqueceu aqui ó bloco de fungo do nether lá não, mas eu já tenho já vou levar até mais só pra garantia mas eu tenho a tua aqui eu trouxe 6 packs vou levar um pouco mais acho que foi o cacete foi o caramba deu magnésio deu magnésio aqui também viu magnésio? é, deu magnésio só quem tem só quem aí assistiu o o a tropa de malucos vai entender quando rapadura fala deu magnésio caiu de novo pois é véi é porque eu tinha bugado num barco mas não caí, caí não foi eu que saí ah eu buguei na desgraça do barco aí fica maior chato a gente ficar pulando 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 só que isso é spec da pra subir lá cara no meio que acho que era uma raça que era uma barriguinha eu to com o ventado fu eu esqueci de vaziar ai calma ai pegar um baú vai e no seu cu cu vai rolar na 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 vai rolar 3 caixa de chufe ok a gente tem mais duas aqui dentro deixa eu até pegar mais negocinho desse aqui vou colocar aqui dentro assim vou pegar só dois pegas na minha mão vidro ta aqui pedra coisas todo ele aqui a gente pode deixar lá e ai ó a gente vem levar no som e todas eu vou sempre colocar 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 ok só que ai tem um ponto muito importante fale para nós vou fazer isso daqui basicamente quem ta vindo é a live vai ver nem eu tenho quer dizer eu tinha mas eu perdi agora não tem mais o que será que é e ai os bagulho bugou aqui vai mei e aqui eu vejo esse village aqui ele é o cara do esse bicho não deveria ta aqui dentro ele deveria ta cuidando da bagulho ah é ó já ia simbora sem Tem que pegar as fans É, fans, isso E no seu corpo vai rolar Cuidado com o avião Não, é isso É isso aqui Acho que um portãozinho já é suficiente Vai ser um vermelho E um azul E basicamente a gente vai Colocando lá o bagulho Pode ser que não, agradar visualmente Parecendo sei lá o que Um carnaval, mas vamos lá A ideia é colocar um vermelho, um azul Um vermelho, um azul, um vermelho, um azul Um vermelho, um azul, um vermelho, um azul Não sei como vai ficar essa desgraça Vai ficar parecendo um carnaval Pega no meu Até que a gente vai conseguir fazer esse bagulho Se tudo der certo Aí beleza, vamos lá Com tudo aqui Vou precisar levar Acho que um pouquinho mais de papo Mas acho que só isso aqui Tem seis Deve ser suficiente Vamos embora Lá pro bagulho Aqui eu tenho três Já acabo utilizando Pera aí Antes de eu ir Eu não sei quanto tempo Que eu ainda vou Pra lá Vamos embora falar com ele Que é o nosso O nosso protetor aqui da vida É o nosso totem Aqui ó Reverência Vou sair aqui agora Vou lá no spawn Pra gente resolver umas paradas Protege aí a vila Viado Precisaram golems aí Não sei não Acho que a gente não protege muito bem não Mas tu aí tá de olho Que eu tô ligado Protege a nossa vila Não sei como é que vai fazer isso Já que tá segurando aí Um bloco de neve Mas qualquer coisinha Pode pegar esse espada aqui Arrancar ela desse Desse chão aqui Não, vai começar a tacar neve Na pessoa Ai par RACUNA MADADA Cê sabe o que é Isso É aprender RACUNA MADADA É o Frank Esqueci Esqueci de trazer Meu Deus Esqueci de trazer O alçapão Ai tem um espacinho aqui Não é guarda Não, a sabão não precisa colocar 5% agora não Não, mas aí Mas também era bom, né O alçapão é mais tranquilo É só colocar lá aqui em cima do barra E por enquanto pode deixar 100% Tranquilo, manito Tranquilo Tranquilo Ai guarda algumas coisinhas aqui Bora aqui, né Bota um Ai aqui é a pontiola Se eu tiver certo Não eu tenhoambre Aqui E o próximo que é O Frestogal Eu acho que é aqui Acho que é bonito Não eu tenho O link É aqui mesmo Tem que colocar alguma coisa Pra reprodux optimal Oito tem quatro Uma placa É isso que eu ia falar É mesmo já é suficiente colar uma placa vila dos trouxas é agora diz agora tá marcando como doido das pessoas assistindo o celular não as vezes não marca porque às vezes tá recalculando o chat lá entendeu aí dá bem ó por isso eu sei colocar o bagulhinho aqui no chão é só falta o sec eu já terminei a descida apareceu não decida quase foi para outro mundo mas tá bom aqui ó acho que eu vou usar isso aqui vai fazer assim ó aqui vai vir dessa quebra aqui ó e não dá festa e vamos dar meu bloco e vem aqui ó e aí aqui fica assim Olha, só nesse finalzinho aqui que eu consigo colocar que a gente fica um pouco mais rápido. Pronto, aí. O futuro aí deve ter as skins aqui do lado, é que tá legal. Não dá spoiler. Ué, na live de 15 a gente já tinha falado sobre isso. 15? É, já 15 lá. Vai ficar assim, ó, o chãozinho, tá? O chão, aqui, ó. O tijolo vai, o meu bloco vai vir aqui, outra coisa vai vir ali. Quer que eu vou colocando, você vai colocando? Claro, não. Então, daí, vai. Não tem gelo com gelinho, não? Melhor água, não? Não, animal, colocar... Não, não, eu tô falando, se não tivesse de eu colocar o gelo aqui, é fazer um negócio. Então, mas, tipo, vai colocando um baldezinho com água e vai colocando... Pô, cacete, eu tô até errado. Caramba, eu não consigo, não. É, mas não pode subir tanto, não, meu filho. Tem que ser... Tem que ser... O quê? Tem que ser os dois em sincronia. Não pode sair colocando um bagulho logo... Vai. ... de uma vez, não. O máximo que pode colocar é na partezinha aqui da frente. Do lado, não. Eu vou precisar sempre vir aqui pra... Então, da frente, pode pôr? O do lado... Você falou o outro balde aí que tu tem? Cadê o outro balde que tu tem? Tenho... Aí eu vou com dois baldes. Acabei, chega. Acho que tá bom, tá bom. Porque aí a gente já coloca diretão, né? Oh, meu Deus do céu. Seja bem-vindo a mais uma live aí. Oh, meu Deus do céu. Me dê paciência. Pronto. Aí, pronto. Já pode colocar o bloco aí. É o da frente, tá falando vapor? Caramba, é isso. Puxi. Por isso que eu acho que o gelo é melhor. Não. Parece um negócio de doente, velho. Tá precisando do trio virgulino. Tá precisando do carnaval, mas vamos. Vai, se pula e eu coloco. Vai. Não tá aí. Ei, é o cara, meu. Meio efeito. Eu tô lascando meu dedo. É melhor fazer assim mesmo. Ficar mais... Falta pouco. Toda hora eu tô errando as cores. Eu acho que eu só dou o tônico. Acabou os baldezinhos com água agora. Vou ter que ir lá embaixo pra... Não vai lá. Vai, treino. Mano, tá ficando meio esquisito esse negócio, mas... É carnaval em Rio de Janeiro. O importante é ter a subida e ter a descida. Aí a água buga, aí complica, né? Ou, Akats, tu pode até depois, né? O Feito tá fazendo live agora também, como a gente tá conseguindo ver. Por isso, tu pode dar uma olhadazinha pra ver qual time tu vai querer ser. Por conta de que a gente tem essa brincadeirinha aqui de time vermelho com time azul. Sabe aí, frango. E aí tu pode escolher um time pra poder fazer parte. Quando a gente chegar no episódio 21, a gente já vai poder disponibilizar pra as pessoas poderem entrar aqui. Ô, cacete. As pessoas poderem entrar pra jogar junto com a gente. E aí, dependendo do time... Ué, eu tô ainda errada. Eu tô azul. É o vermelho. Ele fica caindo num bagulho que eu tô matando. Poderiam não vir aqui pro lado. A gente tem que tirar isso aqui, né? Esse aqui é vermelho. É vermelho, é? É vermelho. É vermelho. O primeiro a ser colocado é o... Debaixo do túnel. Vai ficar bonito. E aí, colocou errado de novo. Vai ficar bonito esse túnel, hein? Nossa, velho. O cara... Não é que toda hora que eu vou colocar no outro, eu já... Eu mudo o hotbar. Agora é azul. Você tá quase chegando, né? Mais quantos, né? Ixi, marido. Algum. E por sorte, tinha balde só a peste. É por isso que a gente não dá dez. Eu tinha dez. Agora eu vou ter que descer, que é pra beber mais água. Vai lá. E aí, por tu escolher, né? A partir do próximo... Do próximo não, né? Do episódio 21. Já vai dar pra tu... Poder jogar aqui junto com a gente. Pra nos ajudar a fazer algumas... Algumas torcidas. Eita, calma, é disso, meu. Ahn... Raposa. Vamo... Vamo colocando e lendo. Eu cresci com... É, o caboclo chegou com um textão lindo e bonito aqui. Com prodígio do clã. O melhor é entre os dos... A vila da folha por ter crescido na guerra. O... Cacema. Merlin. O pai arranca, filho. Pode ficar tranquilo. Já, já leio, o rasposo. Do paleto. Tem que pôr mais tochas aqui, viu, animal? O... Aquele negócio lá, que ilumina. O que negócio? O gulbrilho. Ixi, o gulbrilho eu tô usando na minha casa. Vai usar aqui nada, ladrão. O gulbrilho mó barato pra a pessoa conseguir pra... Mais árvores. Falta pouco, diz. O jardineiro é Jesus. E nós... As árvores somos nós. Boa! Na vila da flor, por ter crescido na guerra, creio fontes ideais. Eu ouvi que é uma revolução séria. Eu sei bem o quanto a guerra machuca as pessoas. Quando sangue vão derramar... Eu sou retardado. Mais, eu sei que é retardado. Não, você ficar colocando o negócio na hora aqui não é... Ah, meu Deus do céu. Só tem que esperar a pessoa ter que ficar corrigindo aqui o negócio. Velocidade. Velocidade é uma porra aqui, filho. Vai demorar um bocado ainda. Tá aqui, já tá aqui em cima do bagulho. Aí eu pulo pra cá. Ó, esse vem pra cá também. Ou tu vai lá pra cima já. Fica que sabe. Era só ter adicionado... Era só ter... Cadê minha carreta? Era só ter quebrado isso aqui. É, deu pra... E aí só subir. Tá na moral, velho. O cara na moral, velho. Fica quieto, vai. Pula aí. Pera aí. Bangaré. Faltar só mais um. Bora, Manoel. É, Manoel. Ficou não? Coloquei. Não, animal. Isso aqui não vai ficar o... A trap da O depois. Eu sei lá, porra. Aí, no caso aqui, tem que ser um azul e vermelho. Ou então um preto, sei lá. Então, calma aí. Só tem que inverter aqui. Dê palito. Garoto novo, sextinho. Jesus Maria. Ajudi aqui. Valeu. Um aqui. Pronto. Aí fica a referência com a escada. É, tudo bem esquisito. Mas... Até final... Quando o segundo derrubar, até o final alcançar uma paz. O meu clã queria uma rebelião e os pais sabiam que eu tinha missão. E que para poder vermos a luz antes que teremos que estar no meio das trevas. Minha missão era assassinar o meu grã e impedir o começo de sua nova S. É, se tu pegou isso de um livro ou tu que arrancou meu da tua cabeça, meu filho. Parabéns. Toma teu texto bonito. Por favor. Por favor. Mas deixa só um com água, tá? Por favor. Por favor. Deixar com uma água. É, agora é só para o iniciado e... Não é vai usar mais água? Ou não? Não vai usar mais água. Tem que tirar esse bagulhozinho daí, né? Esse pau aí que tá... É que aqui tá cheio de pedra. É, né? Toma teu presente. Que presente? Tá bom ponto, né? Vai ter que... Não pode pintar. Tá. Quando é assim a gente nem pinta, filho. Ô glory. Vou deixar dessa coisa. É o frango. Ah, bad guy. Muito obrigado aí, bad guy. Presente do Disney. Tem uns discordinha, Katz. É exclamação discord aí. Dá para poder... Dá para poder entrar lá e... Só garantir que acho que a gente não vai usar mais água. E a gente não vai usar mais água aí no... No... Mas só para... É... Não é, mas é um fresco mesmo. Na verdade tá errado isso aí. É, eu sei que colocou. Aí tem que colocar... Aqui. Aqui. Isso aqui. Dá isso aqui. E tipo, a ideia é... Basicamente eu... Eu nem lembro como é que você fez. Colocar um baúzinho. É, não tem aqui salvado ainda. Eu tenho. Deixa eu ver. Eu tenho aqui, ó. E a gente vai colocar... Colocar um vidro mais ou menos aqui assim. Sendo que nesse bloco daqui é um negócio para iluminar. Esse blocozinho aqui de cima. E aqui do lado é onde vai ficar o... Hum, então não vai vir esses bloco preto aqui não, né? Onde? No meio? Esses é. Eu achei que ia vir bloco preto. Não, sim. Pode sim. Pode sim. Pode? Porque aí, tipo... Pelo menos fica neutro o negócio. Tem desse. E fica ok. É claro que você fez por ímpar, né? Por par, quer dizer. Então, tipo, lá eu tinha feito par, mas aqui deu ímpar e de boa também. Deu para mesclar. Tipo, um lado é preto, o outro é azul. A gente só não precisa decorar tudo, porque senão eu vou comer o negócio que tem que... Não pode rimar. Meia. Então aqui eu ia vir... Esse rival daqui é 20. Ah, isso aqui eu não pode, dedé. Calma aí. Calma, dedé. Aí aqui acho que daria até para a gente... É, eu sei o que fez isso aí. Eu não sei como que você... Não sei. Como que faz, não. Eu não lembro, velho. Abra a porra da foto, mano. Abra a foto, mano. É, eu vou ver agora. Pronto aí. Aí aqui embaixo vai ter o negocinho para a gente tacar o fogo, né? Pô, esse baú aqui não é meu não. Cadê o baú que... Ei. Que que? Vou adicionar o meu aqui, então. Pega isso aqui. E aí a gente vem... Quebra essa pedra. Coloca isso. É, como a gente não tinha quase nem utilidade para isso aqui, a gente está usando agora. Pois é. Vai ir atrás... Vai ser vermelho também? O teto vermelho? Tudo vermelho? Não sei. A gente pode mesclar. Não sei. Tipo, eu fiz, mas tudo pode ser arrumado, hein? Entende-se? Entende-se. Salve, salve, velho. Estamos juntos, velho. Foi mais que eu... É bom você até aprender aí, né? Basicamente, o Akats já está ligado já. O Akats começou a acompanhar a live aí recente. Basicamente, quando eu estou falando alguma coisa, eu demoro para ler o chat. Então, uma mensagenzinha só que vocês mandarem. Depois eu sempre leio e tal. E aí, acho que, né? Precisa ser... É que eu sou fresco. Ali, ó. Para ficar assim. Não é de bicha. Não é. É só organização. Nessas paradinhas aqui é onde fica os... Bota o balco que eu não estou só. Não é problema. Precisa colocar aqui. E o teto, velho. O teto, eu não sei. Tipo, eu não sei. Porque, tipo, quando eu tinha feito, eu pensei em usar esses blocos aqui. Porque a gente nem usa direito esses blocos. Eu tive uma ideia aqui com os blocos. E aí, mas eu estou utilizando com isso. Deixou até apagar esse fogo aqui. Que é para ninguém cair e tomar dano ou algo. Do tipo. O problema é que só que a gente não tem... A gente não trouxe nada para iluminar, né? Vai combinando assim, ó. Vou ter a linha no meio. Ah, não sei. Vamos ver aí se vai ficar muito esquisito ou se vai ali. Eu acredito que não vai. Eu acho que em cima do baú pode ficar, tipo, uma iluminação. Mas isso já tem lá, né? Mas por isso que eu estou deixando um buraco aí. É verdade. Então... Vá tomando seu zóio. Deve demorar um século para fazer esse negócio. Hum, para mais. Depende, né? Do tipo... A gente vai disponibilizar... Puta que pariu. Para um tempo poder lutar e... Para ajudar e tal. Aqui é que para ficar com a... Coisa. Então assim... Como eu já falei. É... Pede, guys. Joga... Joga Minecraft também ou é só... Assistindo. É... Assistindo. É, só assiste. Ok. O bagulho aqui, né? Mas é o frango. O que? Tô tentando acertar aqui o bagulho Quebra! Basicamente fica na visão de vocês aí, né? Qual que vocês vão escolher pra ser do time Aqui na azul já terminou, ou seja, mais eficiente O vermelho ainda tá terminando ali, a parede Deixa eu, manito Enquanto aquela parede ali, a gente não pode deixar ela mais ou menos desse jeito, não sei É que vai ficar o que, bonitão? Vai ficar o que? Sim, eu vou ficar aberto É que eu vou ficar o bloco, então Poxa, o mais difícil Nossa, velho, esquecido Aí aqui vai ter o foguinho, aí daqui do lado tem pelo menos um negocinho de coisa E aí eu preciso trazer o bagulho das iluminações Tu tem um bagulho aí? Tem o que? Tu tem netherrack aí no seu Bauchuk, no coisa ou não? Tenho, olha ou não, quantos? É, é só pra deixar ali Um, dois, quatro, cinco só Dois baús seis, dois baús cheio É o bloco que eu mais consigo quando eu tô minerando lá o negócio Peguei aqui, viu Só pegar Geralmente só uso só pra fazer os túneis, as coisas e... Já, Elson Aí eu já vou pro povo Pra esvaziar meu inventário um pouquinho Tipo, basicamente a gente vai buscar um pouco de coisa de iluminação Tipo, a gente não acredita colocar iluminação especificamente agora A gente pode colocar depois, sem problema nenhum É Ó, vou colocar nos dois lados Aqui pelo menos como é o primeiro baúzinho Pronto, acho que assim vai ficar legal Eu coloco foguinho aqui, foguinho aqui, pronto Ah, meu, não vou colocar aqui tudo não Porque por enquanto só Acho que eu só vou acender Quando eu for colocando outros baús Entendeu Esse aqui sendo o primeiro baú Pra mim tá tranquilo Lembrando que a ideia é a gente encher esse baú aqui de item Item específico Então, por exemplo, se eu quiser Tocar pedra aqui dentro Se a gente decidir colocar pedra no episódio 20 A gente vai tacar aqui 27 packs de pedra Entendeu? Só ele E aí basicamente Você tem que saber o que a gente vai colocar dentro do baú Só num dia No episódio Que é daqui A Dois episódios Estamos no episódio 19 Não 18? Estamos no episódio 18? É Mes Ah é, eu botei 18 mesmo Meu Deus E aí basicamente E aí basicamente No episódio 20 É quando a gente vai colocar É, então É que eu esqueci a casa Puta É Daqui a dois episódios Seja sábado agora Hoje é quarta Sábado agora vai ser o episódio 19 Que é o pré-episódio 20 Que a gente tem que organizar o máximo que estiver faltando Como eu falei Uma coisa aqui Só que eu quero aproveitar Para colocar primeiro a iluminação Uma parada que eu quero adicionar E acho bacana também De se ligar para adicionar também É colocar Eu não sei Será que a gente vai ser retardado A avião aqui sem querer Cair nesse fogo velho Não É nada Não sei Que a gente nem entra aqui Porrada A gente só fica nessa asinha Do meio Mas também se quiser Entra Acho que tem água aqui do lado O cara acabou de cair Eu acabei de falar Será que a pessoa vai cair É o cara cai Não Eu falei Entra mesmo Se quiser Entra Tem água aqui do lado Ui Deixar desse jeito Meio que a gente ainda precisa adicionar os negócios Mas é isso Ô animal Isso é um animal mesmo Esqueceu de pôr a pôr da água aqui em cima O que? A água Oxi Ué Eu Mas quer não Mas é Agora buguei Não sei Você fala inglês? Não Eu não falo inglês Pode ficar abrindo o baú Frango Não tem a fazer Ninguém pode saber o que tem dentro desse baú não Só pode Só pode saber o que tem dentro do baú Quem é que tem o episódio 10 É uai É basicamente É porque ficou meio esquisito Toda vez que a gente chegar aqui A gente vai ver esse buracão Eu tava pensando Não sei Vamos atrapidor Não sim Depois de colocar a trap Ó Mas tipo É Coisa aqui Esse portalzinho aqui Basicamente Do jeito que ele tá A gente vai alterar ele Vai fazer um Eu não queria alterar não Tava tão bonito Ó Basicamente aquele bloco ali Por exemplo Ó de vidro Que tá ali em cima do beacon Tem que ser transformado em uma Quem disse? Em uma Hã? Então assim Uma coisa que a gente precisa fazer É Esse negócio Acho que assim Pô Tecnicamente Ternamos aí O Tum A live de hoje Vai ficando por aqui Eu acho que o que a gente pode fazer É ir Providenciar De matar uns O Eter Não Pra conseguir O Eter Skeleton Pra ver se consegue Arrumar mais Beacons Pra gente adicionar logo Tudo aqui Não precisa ainda E quando a gente Adicionar os Beacons Né Porque falta quanto? Falta dois Quatro Um bocado ainda Oito Oito Falta oito Oito é um Porque a gente vai Cada um vai ter um Para Vai Você já vai tá lá No Judo Sei lá Pegando a cabeça dele Já vai também pegar Pra nós também Capiu? Não, né? É só pegar Pra aqui Ouro Vai ficando Abregando A pessoa Corando Oxê É o frango É Tá Vamos embora lá Por ele Calma aí Não Mas Se você quiser ir pro Dante Aí vai Ah Tô Tô achando que hoje Não é muito bom dia não Ah Cocô Vou ter que passar em casa Viu? Falar português aí Mas beleza O cara tem elytra Mas não voa Eu tenho que fazer o foguete Eu tenho que fazer o foguete Eu tenho que fazer o foguete Mas é um povo mesmo É um frango ele O negócio que a gente poderia fazer Era decorar o costume Mas é Não É nada É legal Decorar Não Eu prefiro matar o Iter Que é mais emocionante Eu acho que eu vou cair Não sei Vou cair de novo Cara Acha mais Cara Acha mais legal Matar o Iter É nada É nada É nada Caralho Caralho É mais seguro É mais seguro Não Mas seguro Segura aqui embaixo Tipo Eu tô indo pra minha home Tu fala que você tem que desvaziar algumas coisas Fazer o foguete Mas pra quem tu vai precisar de foguete lá A gente nem vai ficar voando Oxe Mas deixa eu fazer meus foguetes rapaz Oxe Cara é frango Aproveita de desvaziar também o seu inventário É um negócio que a gente pode fazer Lembrando né Quem for nos ajudar Vai Vai Ajudar também A gente tá A fazer a farmzinha de o Iter E tal né É Vai que Leveu 5 anos A ideia é que a gente leve 2 meses no máximo Caralho Vai 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 É uma meta Vamos lá É uma meta É Mas que não Não É sério Vai conseguir fazer esse negócio Vai Porque a ideia é essa Meio que a gente fazendo Mesclando as coisas Por exemplo No episódio que o pessoal for entrar A gente tem que fazer um episódio bacana assim né Que o cara Decorando o túnel Né Que ele possa nos ajudar a alguma coisa Porque né Lembrando Vocês vão sempre Se foder Pra Se a gente precisar de alguma coisa Tipo Tô precisando Sei lá De madeira azul Aí o cara vai lá Pro bioma de madeira azul Coletar um baúzinho de chúcar e tal Traduzindo Um Pega mula Versão brasileira A gente mal usa Por conta Por falta de ouro Né A gente não tem Suficiente Pra poder Mais um motivo Pra não é fazer a farm De ouro Aí Basicamente Farm de ouro Não é uma coisa simples De fazer É só É só fazer igual Do 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 Mano Eu tô com Eu tô com Três Craft Table No Eu vou inventar Não sei Pra que Eu tenho que arrumar É a pedra negra Pra gente colocar Aqui no meu teto Véio Passar um tempo Minerando Pra gente poder Fazer isso Aqui do lado Olha Foi a última A última live Que a gente fez Ainda tem que dar Agora esse túnelzinho Aqui Basicamente Indo em direção A mob trap Que a gente fez Uma mob trap Fácil de fazer Qualquer pessoa Consegue Não gasta Redstone Nem nada Mas Eu queria gastar É bem eficiente Porque a gente Tava Em cima Embaixo do negócio Assim A gente fez Cinco plataformas A gente tava Embaixo do negócio Tava Droppando mó Pra caramba Entendeu? Então assim É bem tranquilo Se vocês quiserem ver Exclama Os exagerados Entra lá no youtube E no episódio 17 Foi quando a gente Fez isso É mentira Pou E pronto Eu tô chegando aqui E eu vou Eu vou Acho que eu vou lá em casa Só pra Pegar um pouco mais de comida Que eu só tô com seis Batatinhas assadas Batatinhas E por sorte O negócio aqui Fica bem próximo De onde eu moro É Porque é um fresco Vai lá Matar uns Wither Consegui São seis Olha Donde eles spawnaram Dois Quatro Seis Seis Beacons Sete Tecnicamente Falando Oito E aí Basicamente Não Porque tipo Vai ter um Beacon Que vai Ser o do Baú Lá E o pano Não vai ter não Animal O que a gente Precisa de Beacon Oxi Para ter Oxi Ué Para você conseguir Seu próprio Beacon Você faça um episódio Extraoficial É Maior fresco O seu próprio Beacon Outros Beacons Que a gente conseguir Vai ser lá Pro coisa Óbvio que é assim Convenhamos A gente não vai Realmente conseguir Porque vamos lá Seis Beacons Que seria mais ou menos O que a gente precisa Para cada Beacon A gente precisa De três cabeças Então é só vocês Multiplicarem Três vezes seis Dá dezoito cabeças A gente vai precisar De dezoito cabeças De Wither Para conseguir Completar Essa Essa missão Então Mesmo a gente Tendo aqui Saque Na nossa espada Pode ter Sempre aquela Possibilidadezinha De Não Dropar tão fácil O Coisa Não vai ter que levar Mais nada Deixa eu colocar Esse aqui Levar mais nada Como assim É De alguma coisa Para Por coisa Acho que não tem que levar Saiba Acho que só uns meio blocos Para a gente poder Ir nerfando Caso seja É isso aí Que ele está esquecendo Um baúzinho Alguma coisa Para a gente ir Limpando já Porque Mesmo que o pessoal Vá fazer isso Ajudando a gente Mas é bom A gente também Já ir Adiantando algumas coisas Sim Bom tema Bom tema Bom tema Vamos lá Vamos pensar Cara Meio que tipo assim É porque É um tema muito abrangente Eu posso falar De qualquer animal Falar de qualquer Animal Então fica até mais fácil Não Não pode falar de mim não Vamos lá Animal Basicamente é uma piada Que eu acho bem Acho bem bacana Que é tipo O cachorro É de cachorro É de cachorro Basicamente o cara Foi encontrar A namorada Em casa e tal E aí basicamente Tinha um cachorrinho lá Embaixo da mesa E aí nisso Eles foram Meio que jantar Aí lá no jantar Romântico e tal O cara se inclinou A mulher se inclinou Também Eles deram um beijinho E deram um beijinho E é como se Sei lá Tivesse assoprado Que saiu um ar Feio E aí ele Ficou olhando assim Pra ela E aí basicamente A mulher Que isso cachorro Fica fazendo Essas nojeiras aqui Eu vou te Vou te expulsar Eu falo Não Esse cachorro aí Realmente Não sei o que Ela é esse cachorro Que é podre Aí basicamente Continuaram Jantar né Jantar romântico Tem que Coisar romântico De romântico hein Lembrar disso Tava andando pra lá e pra cá Mas eu tava esquecendo Que eu tenho que Arrumar os bagulhos Com a batata Eu ainda tô Coisando minha comida Aqui ainda Tá Você tá jantando Com cheiro de bosta Olha que delícia E aí basicamente Foi lá O cara O cara Deu outro Deu outra inclinada Pra beijar A mulher Aí mais uma vez O cara Deu um feidão A mulher de novo Que é isso cachorro Falta de respeito O cachorro Feidando aqui Aí o cara Não Ela Me desculpa Não sei o que Não Tudo bem Entendo O cachorro Aí Tá Lutando culpa No cachorro Porque não era cachorro Era moleque Tava dando esse feidão Todo aí Aí quando Eu estava Indo Indo Se embora Assim Pra se despedir O cara Tinha que voltar Pra casa Ele foi dar Um abraço Nela Aí Aí quando Ele foi Dar um abraço Acho que Ele apertou Demais Saiu O cara Se afastou Assim Ela Eu tô Falando Esse cachorro Sai daqui Cachorro Sai daqui Aí o cara Olhou pro cachorro Falei Rapaz É melhor Tu sair mesmo Senão Essa bicha Vai te cagar Todinha Eu já tô aqui Pô Aproveitando O Mr. Ele chegou aí Velho O cara Conseguiu O Akats Zerar já O Skyward É um vício A mínima ideia Quando vai sair No Youtube Pra A galera Poder Aprender Algumas Algumas Tretinhas Como é que Como é que Faz pra Passar Mais tranquilo O Lá no bagulho Mas ele já Zerou já O Vamos Marlene Deixa eu fazer o seguinte Eu vou guardar Alguns itens Porque tem sempre Aquela possibilidade De a gente acabar morrendo Isso é uma coisa Que eu não quero Óbvio Mesmo assim A gente sempre Deixa a guardarinho Aqui Acho que eu vou guardar Essas coisas Vou levar só A minha espada Ficareta Batata O meu arco Marlene Eu acho que tá bom já O Marlene Lembrando Escolham até o episódio 20 O time de vocês Porque quando chegar No episódio 21 Basicamente Só vai entrar A partir dos outros episódios Então A noiva chegou Trazendo com calor A noiva E o noivo Chegou Pelo menos Seis Seis Beacons Só que se a gente Conseguir dois Ou seja Seis cabeças Já é Recompensado Já Basicamente Não serve a cabeça Do Dism Não? Nem dá pra dropar A cabeça da gente Seria legal Se a gente tivesse Eu acho que Podia ter Né? Nossa Aí ó Ih Falei que era pra estar aqui Mas eu nem trouxe Tá aqui ó Aqui ó Mas de boa Tá ó Vamos roubar um pouquinho Cadê? Deixa eu ver ó Não tem Deixa eu ver ali ó Tem Enderman Que Enderman também Eu tô precisando lá No negócio Ó Já tem uns Meio Tô lagado Pra eu matar esses Weiters Que vai ser Bronto Não é só você não Ó lá vem ele aqui Ele já tá correndo Aqui no bagulho Eu tô indo atrás Tô indo de companhia Ah merda Boa O lagou e o bicho me atacou Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Eu acho que eu vou tentar Mano É porque a ideia mesmo É a gente matar na espada O arco usar apenas pro Pra aquele bicho lá Que eu esqueci ou não O blazing Mas o resto Ó Já tem dois ali É um É dois É um Eu não tô conseguindo É um só Naquela Naquela partezinha Eu acho que ali Velho Dá pra gente nerfar Mesmo que esteja spawnando Bastante ali naquela área Dá pra gente nerfar Pra eles não Tô nerfando já Se spawnarem ali Se spawnarem só aqui dentro Do 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 negócio Até em cima da árvore Eu tô nerfando Manda árvore Mas é melhor tirar a árvore né Não dá Ó Vamos embora aqui Eu vou Eu vou tentar matar esse bicho Porque esse aqui é o pai É velho É muito difícil Mais ou menos Você consegue matar Quando Você sabe Caiu Então a gente coloca um bloco desse aqui Ele não vai conseguir nos atacar E a gente consegue matar ele tranquilo Duas espadadas Eu já consegui matar Esse animal Aí como eu falei Eu vou nerfar aqui em cima Porque aí Eu acredito que vai evitar Que eles spawnarem aqui Pra mim que eu vou com o pego Eu espero que Dei pra nerfar bastante aqui Nerfar agora Essa tua parte E aí basicamente Eles vão parar de spawnar aqui E pode ser que eles spawnem Embaixo Aqui embaixo Ou eles spawnem Mais ali na frente Entendeu? Esse nerf aqui É pra gente limitar Realmente Aonde eles vão Spawnar Pra que a gente possa Fazer a Fazer a Fazer a farm No futuro E aí É aquele negócio Que eu falei Vai demorar pra caramba Vai demorar também Cinco anos Tão simples A gente pode fazer Até mais Bagulho Eu sei que a gente Tá perdendo um pouco A oportunidade Aí Spawnando o Iter E matando ele Sem a gente Tá se preocupando Em por exemplo Obter as flores Do Iter Porque se a gente Tivesse conseguindo Fazer isso Já iria ser Um adianto bem legal Mas meio que A gente não tá se preocupando Com isso no momento Eu vou colocar Esse negócio aqui ainda Porque aí Pelo menos Se a gente Tiver possibilidade De vir aqui Matar ele A gente consegue Vou lá pegar Um pouco mais De bloco de pedra Pra gente colocar Alguns aqui Além disso A gente ainda Tá quebrando Algumas áreas Que é pra poder Diminuir mais ainda É, pode ser também Aqui Deixa eu descer Toda vez eu fazer Isso aqui Acho que eu vou quebrar Acho que eu vou quebrar Esse aqui Que vai ser melhor Ok Se a gente deixar Desse jeito aqui Já fica bem Bem legal E o bocão vai ter Bloco pra decorar Algumas coisas Uma coisa Que tava acontecendo Ele estava Spawnando Em cima Do Esses lugares Aqui A gente começou A quebrar E aí Diminuiu mais O spawn Aí é bom Que A gente mata Esse blaze Desgraçado Que ele também Ataca Dois Dois Pronto Duas porradas A gente já mata Tranquilo Não é bom Que esses blocos Que a gente tá pegando É bonito Pra usar Em algumas partes Isso O problema O problema é Eles spawnarem É isso Que O que Ele caiu aqui Em lugar Pra ele cair Dizia que ele ia morrer Mas não morreram Basicamente Supurinho A gente pode ir removendo Assim Dessa forma E que Quanto mais Nerfada a gente deixar Melhor Dá pra sair Quebrando Isso aqui tudo E lembrando Que vocês vão nos ajudar A quebrar Esses bagulhos Tudo E lembrando Ainda vai fazer Aquela farm Boladona De coisa Então Não Não É Tipo assim Mais ou menos Porque Tudo pode acontecer Minecraft E Sempre Passando por Atualizações E atualizações Meio que é A questão Momentânea Meio que por exemplo Na atualidade Aquela farmzinha Por exemplo Que o Vinicius fez Tá funcionando Só foi possível Ser tão Eficiente Daquela forma Por conta Da nova Atualização Que faz Com que O Wither Skeleton Seja o único Que spawna Na Wither Rose Sendo que Como eu falei Tipo Atualização Em cima De atualização Basicamente Tem um Gasto Bem ali Vamos tentar Acertar nele Ah O lag Não deixa Isso Aí Consegui acertar Mas Esse aqui Agora Só fechando Até ali Ah Se lascar Demora Caramba Vamos lá E acertar o Gasto Olha Já dei uma Limpada Dá até Pra limpar Mais Esses blocos Aqui Depois Pode remover Dá pra eu Virar Isso Aqui Porque Tipo Assim Como eu tava Falando Só foi Possível Graças Ao Wither Rose Sendo que Vai que Eles veem Que tá Muito Roubado Por assim Dizer As farms Porque Graças A galera Fazendo Vídeo Live Essas Coisas Que eles Conseguem Obter Essas Referências Informações Sobre As Coisas Que tá Acontecendo Ou não No jogo E aí Eles vão Atualizando Pra Ou deixar Mais difícil Ou deixar Mais fácil Isso é bem Relativo E aí Pode ser Que simplesmente Ele olha E fala Mano Eu acho Que essa Atualização Que a gente Fez Da Wither Rose Não foi muito Legal não Vamos Vamos tirar Isso Vamos fazer Com que Agora Qualquer Mob Spawne Na Wither Menos O Wither Aí Lascou Basicamente Vai quebrar A farmzinha De qualquer Mob Assim É Mas Mas Sempre vai ter Outra forma É Vai ter Outra forma Mas Daqui pra lá Que a gente Consiga Fazer Isso Demorar pra caramba Que a gente Não vai conseguir Tão cedo Fazer o bagulho É por isso Que eu tô falando Se a gente Já estivesse Começando Mais ou menos Desde agora Já com a ideia De pegar A Wither Rose A gente já Conseguiria Fazer até Uma Minha Fata Precisar Nervar Não vai conseguir As coisas Olha Já tô vendo Dois Muitos Que elas Vão Vão Tentar Matar Eles Não sei Se eu vou Conseguir Mas Vai acontecer Calor Porra Porra Mano Como é Que eu faço Pra chamar Atenção Deles Ué Ha 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 Problema Que eu não sou Muito Sortudo Em Dropar Esses Ah Lembra Que eu tenho Uma cabeça Lá Em casa Tá Mesmo Brava Não Tá Deixa eu Falar Desse Nossinho Aqui Toma Nos Oi Chama Ele Ih Cacete Olha o que tem Aí me trolou Velho Aí me trolou Para com isso Pigman Ótimo Se eu atacar Ah não Agora dá pra atacar Bala Matar Opa Eu não Foi eu não Foi sim Ai Caramba Sai das gramas Sai Peste Tu quase Já morri Agora Sai Desgraçada Por isso que eu gosto da repulsão Beleza Consegui Eu nem tenho repulsão na minha espada Eu Eu também não Mas eu dei um impulso no cara Tá Pronto Beleza Conseguimos proteger Matamos Mas Dropo Não spawnou nada Acho que eu sempre tenho que remover Esses negócios que eu coloco Porque pode ser que isso acabe Provenciando De demorar mais ainda Pra spawnar Os mobs Deixa eu tirar Tirando essa partinha daqui Também Acho que a gente Removendo essa parede Nerfando ela Quero spawnar mais Deixa eu ajudar Ou é Como eu falei Tem que escolher um time Tem que escolher um time Pra quando a gente disponibilizar A oportunidade pra poder jogar Basicamente Vai poder ajudar a gente Só que como eu falei Tem que Escolher o time Algumas Algumas coisinhas Que a gente vai Pra poder jogar Por exemplo O Roberto acabou de chegar aí na live Já perguntando Uma coisa que muita gente Chega perguntando Que assim Meio que É De uma única live Mais ou menos Pelo menos eu Automaticamente Penso nisso O Roberto pode ser Que não seja desse tipo de pessoa Mas automaticamente Me vem à mente Que é o seguinte Posso jogar com você? A pessoa fala Não pode Eu quero então Beleza Eu vou embora Em busca de outra live Pra conseguir Jogar junto com a pessoa Porque eu não quero Assistir a sua live Eu quero Eu quero jogar com você Porque você tá fazendo live Se você não deixa eu Jogar junto Eu não quero assistir Acabou-se Entendeu? Então assim Meio que dá pras pessoas jogarem Quem quiser jogar Dá pra jogar sim Só que É aquilo que eu falei Meio que pessoas novas Vão ter uma demorazinha Pra poder jogar mais ou menos A da gente pegar confiança A gente não conhece vocês Vai que vocês entram aqui E Antes que vocês já pense E falem Ah mas eu não vou não Quebrar teu mapa não Nem nada Caramba Que pessoa chata Ficar ligando aqui pra mim Antes que vocês falem É os contatinhos Não sou não Não sou legal Não vou quebrar Que isso Tomar-se dano Então é que eu tava lá em cima Eu não vou quebrar teu mapa Não vou fazer nada do tipo Não Não sei o que Mas aí que tá Do tipo Como é que a gente vai saber Entendeu? Do tipo Um assassino Quando ele mata alguém Ele Quando vai ser interrogado Da polícia Ele não fala Eu matei Caralho Ele vai tá se entregando Entendeu? Ah Você independe né Animal É natural Não é natural A pessoa vai contar a verdade Tipo assim Imagina Ô fake Eu posso jogar aqui No teu mapa No noob Versus pro Aí tu faz Pô claro velho Aí o cara pega e fala Então Mas é que eu gosto de destruir O mapa da galera Quando eu entro em live Tu vai deixar um cara desse Jogar Não Sabendo que ele Acabou de falar É Não Por que? Basicamente Você sabe Você faz Pô viado Tu vai querer jogar junto Comigo pra destruir meu mapa É Não vou deixar você Jogar lógico né Agora faz Então beleza Tá falando comigo? Não sei se vocês viram Não sei se vocês viram Eu já tenho um videozinho Que é de um senhorzinho Ele pedindo dinheiro Pra cachaça E aí basicamente Ele escreve assim Numa placa Me ajudem Que eu quero comprar cachaça Aí o cara dá dinheiro a ele E ainda pergunta Ô é pra cachaça mesmo O cara é lógico É pra cachaça Aí fala aí Calma aí E aí dá dinheiro Só que eu tenho certeza Absoluta Que a pessoa não dá Entendeu? Normalmente Porque Mano Basicamente Que ela vai dar dinheiro Pro cara comprar cachaça É a mesma coisa Colocar um baúzinho Com itens específicos dentro E aí basicamente No vigésimo episódio É onde a gente vai colocar O nosso segundo O nosso segundo Baúzinho Com os itens Porque a ideia da série É a gente fazer isso E aí basicamente No episódio 21 É quando a gente já vai permitir A entrada de duas pessoas Pra poder jogar Pra poder jogar aqui Na live E aí basicamente Corno No episódio 21 Duas pessoas vai entrar Uma no time azul E uma no time vermelho Então por isso Que é muito importante Vocês escolherem o time Que vocês vão querer participar Então Lembrando sempre Se você escolher o time azul Quem é o time azul Quem é o time vermelho É o fake Eu sou o time azul O fake é o time vermelho Se você escolher Ah eu quero ser do time azul O Roberto por exemplo Escolhe o time azul E o Akats Escolhe o time azul também Quando chegar Na Quando chegar no episódio 21 Se por um acaso Ambos estiverem presentes Aqui na live Pra poder Querer participar Jogando junto Eu só vou poder Deixar uma pessoa E com certeza absoluta Pra deixar claro Eu sempre vou deixar A pessoa que Acompanha a live aqui Há mais tempo Entendeu Então Sempre Essa é a preferência Quem for mais novo Vai só participar Em outro episódio E tal Vai ser uma pessoa Por episódio Assim Coisado Pelo time E aí como eu falei Basicamente Então Por time E por episódio Em específico E aí você tem que Escolher o time Pra poder Participar Entrando E tal E aí a gente vai Anota seu nome Tudo certinho Você vai poder jogar Oh Jesus E entrando A gente vai Utilizar o negócio De whitelist Por conta Que se acontecer De um IP Outras pessoas Conseguirem entrar Basicamente A gente vai ter Que providenciar De banir As pessoas Que a gente Desconfia Que disponibilizaram Para outra pessoa Que caralho Pior coisa Matar um Blaze No arco Se não acerta Uma Aí é porque Com lag Complica Aí tem o das costas Então beleza Roberto Eu quero ser Do time vermelho Pronto Você tem que Entrar na live Do fake Exclamação Parceiro Entra lá na live Dele E fala Fake Eu quero ter Seu corpo nu E aí vai se Caralho Que isso Não Sem Eu Toma Teus olhos Ah Se fuder Você pode Fazer parte Ele vai colocar Seu nomezinho Na lista E aí No episódio 21 Você já vai Possivelmente Poder jogar aqui Junto com a gente Dia de sexta-feira Também A gente tem uma série Chamada Subable City No qual a gente Vai contratar Algumas pessoas Essa série Ela é um pouco mais Fácil Entre aspas Para vocês Conseguirem jogar Mais ou menos Porque É uma série No qual a gente Vai precisar De muita ajuda Das pessoas A gente vai pegar O currículo De vocês Ele quer o currículo Viu gente Ele quer o currículo Vai pegar o É exatamente Ele quer o currículo Currículo E aí basicamente Você vai dizer Ah Eu sou builder Eu sei construir Coisas Muito bonitas E tal Não sei o que Da mente Eu sei construir bem Eu sou um cara Que sei mexer Pra caramba Com redstone Me diz uma forma Que eu faço Me diz uma forma Que eu faço Me diz qualquer coisa Que eu faço Com redstone Eu sou um cara Que eu Cara Eu não tenho Treguiça Se me colocar Pra minerar Durante uma hora Eu vou minerar Durante uma hora Entendeu Então assim A gente vai pegar Esse currículo Se eu coletar um pouco De madeira Não pode Vai ter um cara Que vai ser o lenhador Vai ter o cara Que vai ser o mineiro Vai ter o cara Que vai ser o cozinheiro Pra ficar Dando comida Pra gente Aí vai ficar Indo lá Gabriel Deixa aqui E aí vai ter o cara E aí vai ter o cara E aí vai ter essa parada Tem pedra aí Ou não Tenho nada A única coisa que eu tenho É só os tijolos do Nery Ah então vai fazendo Meio bloco com ele Cara Aqui ó Tijolos do Nery É Puxo Stonks Seja bem-vindo Da stream Agora pro seu follow Não sei Vou colocar aqui Vai ficar Vai ficar Meio Meio Estranho Mas aí Vou enxergar Já conectei Pra hoje Beleza Roberto Depois eu Depois eu tenho O que adicionar Lá Adiciona Adicionar Na stream Adiciona Em off Caiu Que susto Não Desgraça Que o bicho Vindo me atacar Vai É super rápido É Ele quer você Que susto Do caramba Velho Basicamente Toda quarta E sábado São as lives Oficiais Né Tava até pensando Que tipo assim Acho que é de boa Né Quando o fake Por exemplo Fizer a live Extra oficial Do No episódio Depois do episódio 21 e tal Vem que disponibilizar Pra De ajudantes Ui De Participar Caso Esteja Disponível Beleza Roberto Tava Mas o cara quer fazer um projeto específico E O cara precisa de ajuda O Jesus e Maria Mas Mas São corno São corno Os Blaze Eu vou Quebrar aqueles spawner Quebra Então Mas Não é nenhum spawner Que está spawnando Eles estão spawnando Um lado de lá Que é naquela área Que não Nervou Estou sentindo Uma guerra É bom pra esquentar Item É Mas A gente usa Bambu Vai ferrar no teu cu Mas Mas Usa pra fazer Poção A gente nem faz Poção direito Mas No futuro Não é fazendo Animal Poção É Que agora A poção Tem que ter Po De Blaze Pra poder fazer Uma poção Saber não Sim Mas Bater Pra que Porque sim Oxi Pra que Porque sim Os papater Pra que Não porque É diferente Pra que É saber Qual motivo Vai ser usado O Professor Sei lá Oxi É Quando a pessoa Fala uma coisa A pessoa tem que saber Não O animal Lê No começo A gente falou Que ia fazer Todas as farms De tudo Ah É Bichão Depois eu volto Beleza Roberto Ah mano Esse Blaze Tio Na moral É É Pessoal Um pra ele Eita peste Eu venho a morrer agora Eu vou Vou Pessoal Eu vou Pessoal Acho que Spawnou Um bicho Aqui Tem um Esqueletão Preto Aqui Esqueletão Preto Vou Vou ser Feito De Aço E drop E drop Como não Tobias Drop a cabeça Também não Ah mano É isso Ele ainda continua Tentando me atacar Cheio peito No dia A gente não pode mudar o mundo Mas Pode tentar O Guest Também Todo mob Tentando matar a pessoa A moral Opa Salve Caramba tio Não aparece Não spawn Nenhum 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 Não Mentira Acabou de spawnar Um Agonia Por isso que eu falei Que é mais divertido Aumentar o túnel Arrumar o túnel Caraca Matei o Blaze Rod O Blaze Rod Eu não consigo nem acertar Naquele bicho ali Então nem adianta A gente tentar Jogar Flash Eu vou tentar nerfar Logo esse bagulho aqui Porque pelo menos Vai parar Tocar te ponando Blaze Só pra Diz 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 O que é notícia É boa notícia É ruim Quebrou o spawn E você vai ter que armar o outro Não É Que 1h10 Eu vou ter que sair E é 1h55 Tá Só pra Porque eu esqueci de falar Pra você 1h55 Meio dia Meio dia Então é só Finalizar Mais cedo Nossa Só tô falando A gente veio aqui Tipo assim A gente meio que terminou O episódio Tecnicamente Já Só que a gente Tá fazendo Quase que um bônus Por assim dizer É Isso aqui é igual É igual no episódio 20 Episódio 20 Vai ser um episódio Bem rápido Até Mais ou menos A gente A gente A gente só vai ter Aquele mesmo tempinho Pra conseguir coletar Alguns itens Pra colocar Dentro do baú E aí Basicamente Depois que fizer Isso Acabou A live É A gente não Vai por coisa É Porque da última vez A gente foi inventado Fazer isso Acabou morrendo Fazendo os itens Pra caramba É Também foi o diz Foi rápido É Pra matar o dragão Basicamente É só acompanhar Os vídeos Lá no YouTube Exclamação Os exagerados Aí Vai aparecer O link do canal E aí vocês vão Provinciam de ir lá E Assistir os episódios Iniciais Não inicialmente Eu nem lembro Acho que foi no episódio 7 Se não me engano Que a gente matou O Ender Draven Tem que ver lá depois Podem Podem ir lá E Matar Matar não Não Pode ir lá também Podem ir lá e assistir E aí acabou Basicamente Então Gustavo Tô saindo É Não fala Acho que era do In-10 Animal Mas eu tenho que tomar o banho Passar um perfuminho Pentear o cabelinho O cara é mó mentiroso Isso é só pra fazer Só pra pro pessoal pensar Que ele toma banho Tantos Nem toma Só toma Bande sábado Aqueles caras Pra aproveitar Pra ir voltando Eu nem lembro Que eu vou Spawnar Aqui no Néder Falou Velho